Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Esse vídeo que eu estou trazendo agora aqui pra vocês é mostrando eu reagindo ao trailer da próxima atualização do Subway Surf Que será em Cairo novamente, é a primeira vez que acontece em toda a história, eu acho que é né Acho que é a primeira vez que acontece em toda a história do Subway Surf de acontecer que uma atualização acontece no mesmo ano Ela repete no mesmo ano, ela acontece no mesmo ano e repete de novo, que é Cairo né Ela veio no comecinho do ano e agora ela está vindo um pouquinho melhor No finalzinho do ano em comemoração à Copa do Mundo E eu estou muito feliz que nessa atualização trouxeram o personagem do Fernando O Fernando se você estiver vendo esse vídeo, estou muito feliz por você, parabéns E pra quem não se conhece, ele vai entrar lá no canal dele Ele faz um monte de fanpage de personagens do Subway Surf É muito legal e muito bonita as artes dele, eu acho muito legal Estou muito feliz por ele ter ganhado, meus parabéns ter ganhado esse evento e do personagem dele estar no jogo Você não tem noção como eu estou feliz, vocês né, não tem noção como eu estou feliz Então se você não conhece, você só conheceu ele por ele estar, pelo personagem dele estar entrando no jogo Entra lá no canal dele, vai estar no link da descrição E eu estou vendo esse vídeo aqui no canal do Subway Surf Fan Club Ele é um amigo meu também, aí da comunidade do Subway Surf Vai entrar lá no canal dele também, o link do canal dele está na descrição, vai lá, tá bom? Então vamos lá que eu vou assistir o vídeo com vocês Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com essa atualização Ainda mais porque o personagem do Fernando é o Super Runner, né Então vamos lá que eu vou ver com vocês E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL